E agora todos faz o O, faz o O, faz o O, agora todos faz o O. Eu aprendi depois. Mas o O é o O. Não, isso aqui é o O. Isso não é O? Isso não é o O? Isso é o X. Não, mas é o O. Muito bom dia pra você ligado na programação da TV em tempo. Alguém me disse que não era isso, que é isso. É o O. Aí a pessoa faz o X. O O. Ah, é a coreografia, é diretora? É o O. Entendi. É o O mesmo, né? É o O. Não, é o O. Bom dia pra você ligado na programação da TV em tempo. Cheio, vocês são todos muito bem-vindos a mais um programa da comunidade. Ao vivo, 10 horas e 51 minutos. Nossa diretora disse que a gente ia entrar na hora certa. Entramos na hora certa, 10 e 50, já virou o relógio aí, Márcia. É, a gente entrou até 10 e 50. Toda bonita de rósia. Rósio. 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 Com uma calça beija, amanhã é dia de quase agora, tô chique. Você está pronta pra desfilar? Olha, menina. Toda trabalhada aqui na elegância, né? A gente dá ré porque a traseira não é mais a mesma. A pessoa já foi montada e lá, anos atrás. A gente vai, mas volta de ré porque a traseira não é mais a mesma. Sério, irmã? Olha aí, olha o close aí do estirido do Natal. E aí, vamos aproveitar pra mandar o beijo dele, né? Natal que está aqui nessa câmera. Oi, Natal. Era pra dar uma mexidinha na câmera. Isso, Natal. Natal pediu beijo pra Grace lá do Japim. Quem é Grace? Não, é Igreice. Quem é Igreice? É bem uma peguete dele, né? Ei, menino. Vai que a... Tua ex-cunhada, meu Deus do céu, me perdoe. E se fosse a mãe, gente? Ai, meu Deus do céu. Desculpa. Igreice. É aniversário da Igreice. Ei, quem está fazendo isso? É o Ricardinho, né? Claro. Isso é o Ricardinho que está fazendo isso? É óbvio. Está muito engraçadinho. Voltei, hein, Ricardinho. Voltei. Se cuida, Gesiel. Se cuida, Gesiel. Olha a outra. Tem agora, premiado hoje, tem também o menu saudável. Com ela, é de sabor natural. Mostra ela, já está aqui, ó, Maurício. Mostra aqui pra ela, aqui, ó. A Ed já está aqui na nossa copa. A gente vai aprender hoje a fazer uma espirra de... Espirra. Proteína de soja. Proteína de soja. Já comeu? Vai lá. Já comeu? Eu já. Tudo que é de soja, essas coisas, vai lá, vai lá. Eu posso ir lá, então. Vai lá, pode ir lá. Estou saindo do quadro. Vai. Isso, vai lá com ela. Estou entrando aqui com a Ed. Oi, Ed. Oi, tudo bem? Conhece a nossa amiga Raquel, né, lá do nosso jornal. Um beijão pra ela. Vamos mandar um beijo pra Raquel. E hoje, o nosso agora premiado, aliás, no menu saudável, vai ensinar você de casa. Eu já estou com água na boca, você já viu? Quase eu derrubo aqui, ó. Olha só, dá um close aqui, ó. Quem pode vir aqui comigo, aqui, ó. Olha só, essa espirra com esse molhozinho aqui. O que molho é esse? É uma maionese de soja que eu já ensinei aqui no programa. E o pessoal aí de casa, né, já fez. E aí, eu trouxe aí pras pessoas comerem, tá bom? Nossa, que delícia. E hoje, o nosso agora premiado é também lá do nosso Ed Sabo Natural, né? Você não vai dizer alô, você vai dizer Ed Sabo Natural, lugar de alimentação saudável. E você vai ganhar um almoço super especial, com direito acompanhante. Leva lá a tua namorada, o teu namorado, a tua prima, quem você quiser. É só ligar no 337-3950, não diga alô, diga Ed Sabo Natural, lugar de alimentação saudável. E daqui a pouco a gente vai aprender a fazer essa espirra gostosa de soja, não é isso? Isso mesmo. Beleza, então, os ingredientes já estão todos separados. Fiquem ligados, que daqui a pouco a Marcinha, mulher que manda bem na cozinha, o Robson disse pra mim. Mentira, mentira, não sabe nada de cozinha. Não é isso, Marcia? Eu volto contigo aí. O quê? Eu? Eu ou não? Olha, gente, mas a gente se esforça, né? A gente não cozinha, mas a gente se esforça. Olha, eu não convenço ninguém mais que assista. Vem cá, Érica. Érica do São José foi quem levou o agora premiado de ontem. Tudo bem, Érica? Tudo. E aí, tava assistindo o programa com quem em casa? Tava assistindo com a minha amiga o programa. Aí eu disse, eu vou tentar ligar, vou tentar ganhar pra dar de presente aqui pra uma pessoa. Pra ela, que ela tá fazendo curso de maquiagem e ela não tinha nenhum material. Como é o nome da tua amiga? Ivanilda. Ivanilda, tudo bom, Ivanilda? Tá fazendo curso de maquiagem? Ah, que show. Pois agora a Ivanilda tá levando base, batom de latica, tá levando pó facial e eu tenho a impressão que tem até um perfume aqui, ó. Oxe, muito bom, né? É, tem até um perfume. Tudo isso pra você, Érica. Obrigada. Muito obrigada por ter participado do nosso programa, viu, Érica? Adoro o seu programa, sou fã de vocês. Ele sempre assiste. Ele é ali! Ele assiste você. Ele é o amor mesmo. Ele é maravilhoso. Quer mandar beijo pra mais alguém em casa? É, a minha avó que tá assistindo lá no São José 1, o pessoal de lá, todo... E obrigado. É um prazer. Continua sempre assistindo o programa, que quem assiste o programa tá assim, viu, minha gente? Sempre ganha uma premiação. Obrigada, Érica. Um beijo pra todo mundo lá do bairro da Érica. São José. Lá do São José, na Zona Leste. Você tá acompanhando imagens da Três Elefantes, que você encontra no centro da cidade, da Guilherme Moreira e agora também lá no Vieira Alves Mall. Então, você agora tem duas lojas da Três Elefantes, tá? Lá no Vieira Alves Mall, fica na Avenida Rio Mar, número 429. É uma loja que tem lá no Vieira Alves Mall, tá? Então, fica ligado aí, o portador da Três Elefantes, que também faz entrega para o interior. Agora, olha só, gente, 10 horas e 56 minutos. Deixa eu dar uma dica pra você que tá aí do outro lado. Eu tenho uma super novidade pra quem quer iniciar o ano com o pé direito. Você concorre a uma super premiação pra iniciar o ano com a sua casa de cara nova. E é muito fácil concorrer. Eu vou te explicar. Você vai comprar a edição do Jornal em Tempo, vai preencher o cupom que tem dentro do jornal, já a partir de 1º de dezembro agora, e vai responder a pergunta. Qual a rádio que faz você festejar o ano inteiro? E por que você merece iniciar o ano com o pé direito? Deposita nas urnas os pontos credenciados. E a resposta mais criativa vai iniciar 2018 com o pé direito. Tá aí, olha. Promoção Ano Novo com o pé direito. Tá aí, ó. Aí, aí, você vai acompanhar toda essa promoção, vai fazer uma super frase bem criativa. A promoção vai até dia 31 de dezembro. O resultado vai ser divulgado dia 15 de janeiro de 2018, aqui no Agora. Então, fique esperto, porque é uma realização da rádio Nativa FM 95.1 e Jornal em Tempo. Tudo agora. Show de bola. Será que a gente pode participar, Márcia? Não, acho que não. Eu já tô pensando no dia 31. Acho que eles não vão deixar a gente participar, não. Dia 31 eu choro, sabe? Porque pra mim o choro é uma renovação. O que você comemora no dia 31? Eu como a uva e guardo as sementes. Como o Romã, guardo as sementes. Sério mesmo? Seríssimo. Tiro o pé esquerdo do chão, faço uma oração e peço pra Deus proteger o ano pra mim, pros meus amigos, pra toda a minha família. É, pra mim é mais fácil tirar o pé esquerdo. E passo sempre de amarelo. E de shortinho branco, pra poder ter paz. Olha só, simpatia, isso é matéria, hein, diretora? É, matéria. E olha, nós vamos agora dar uma freada e vamos para os destaques do programa de hoje, não é mesmo, Márcia? É, a gente vai começar com a primeira notícia. Fala aí, Bruno. Olha só, mulher é presa suspeita de furtar condomínios de luxo na Ponta Negra, na zona oeste da capital. E olha, acredite, em abril deste ano, ela já tinha sido acusada sob o mesmo crime, depois de meses de investigação da delegacia especializadas em roubos, furtos e defraudações. Não é isso, Márcia? Só no TJ, isso é um detalhe, ela já tem sete processos. Sete processos, todos eles, praticamente todos por furto, também nesse mesmo modus operandi em que ela foi detida na noite de ontem. E infelizmente ela foi liberada hoje de manhã por falta de materialidade do crime. Dá pra acreditar? Olha, ela foi encontrando com esse molho de chaves aí, ó, pra você que tá aí acompanhando o programa. Já pensou um negócio desse? E não é a primeira vez que esse molho de chaves anda com ela. Olha só que situação. É destaque que a gente vai trazer pra vocês, vamos trazer também. Despachante é preso depois de tentar transportar 12 mil peixes em espécie, de espécie para com um registro de exportação adulterado. O despachante é preso lá no aeroporto Eduardo Gomes. Olha só, gente. E ele tava com registro de exportação adulterado. É, daqui a pouco você confere também, vendedor de trufas é morto com três facadas na noite de ontem na zona leste da capital. A vítima foi encontrada pela PM agonizando em via pública. O suspeito de todo crime é o próprio primo. Dá pra acreditar nisso? O próprio primo é suspeito de ter cometido o crime? Família, família se destruindo. É uma tristeza. E não é a primeira vez que a gente traz esse tipo de coisa aqui no programa da comunidade, não. Esse tipo de ocorrência policial envolvendo familiares que se matam. É uma tristeza, mas infelizmente é a realidade. Vamos fazer outro destaque de polícia. Três homens acusados de receptação de carros roubados são presos. Eles desmanchavam os veículos. E acredite, eles vendiam as peças pela internet. Acredite. Acredita, Bruno, nisso? Eu acredito, né? A internet, ao mesmo tempo que ela é o céu, ela se torna um inferno também, né? Eles vendiam aí as peças pelos sites de compra, né? E faturavam dinheiro com isso. Mas aí foram pegos pela polícia. E ó, é isso que dá. Ficam como coitadinho, né? E tem até legalizado. Aliás, droga já foi vendida pela internet, já foi gente presa. É uma esculhambação também a internet, viu, gente? E olha, direto de Parintins, a polícia prende dois integrantes de uma quadrilha especializada em furtos e arrombamentos. E com eles foi preso aí um dos maiores receptadores de furto lá da ilha Tupinambarana. Márcia. É destaque de polícia. Ainda de Parintins, a polícia civil abriu um inquérito para investigar a morte das três crianças na zona rural de Parintins. Ontem nós trouxemos para você essa tragédia da mesma família onde três crianças acabaram morrendo afogadas. E a polícia instaurou um inquérito para tentar entender sobre quem era a responsabilidade, quem estava responsável por essas crianças e se houve algum tipo de negligência. E olha só, hoje tem o quadro Na Minha Casa Agora com o Emerson Santos. É, é, bora lá ver ele, saber onde que ele estava assim. Na Compensa, na Zona Oeste da cidade. Lá na Compensa, na Zona Oeste. Vamos lá ver, cadê o Emerson? Já está aprontando aí, Emerson? Vamos ver. Cadê o Emerson? Está aí, ele. Está aí, ó. Isso mesmo, gente. Eu já estou na área. Hoje é quarta-feira. Eu estou aqui no Peco, Ponce de Leão, aqui na Compensa 2, esse bairro maravilhoso. Aí, ó, já tem gente assistindo a nossa programação, já tem gente assistindo o Agora, porque hoje, gente, tem uma senha, viu? Tem uma senha, isso, uma senha. E você tem que, ó, prestar atenção, ouvir aí essa senha para você ganhar os prêmios. Hoje tem três prêmios maravilhosos da variedade Salmo 91, que são oito lojas espalhadas na cidade de Manaus. Então, eu já estou na área. Daqui a pouquinho eu vou conhecer a história de alguém aqui, vou entrar numa casa aqui, levando os muitos prêmios da variedade Salmo 91. É já, já, aqui no Agora. Agora é com vocês, amigos. Show de bola. E olha só, a senha do programa de hoje é qual o nome da apresentadora titular do programa Agora. Aí, alguém sabe? Alguém sabe? Não vou dizer o nome. Pera aí, eu vou dizer. Começa com M. E termina com Arce Lasmar. Marce Lasmar, viu, gente? Ó, o Emerson vai chegar aí na tua casa e vai perguntar qual o nome da apresentadora titular do programa da comunidade, do programa Agora. É, ela, dá um close aqui nela. Nela, o close, Gisele. Olha aí, ó. Márcia Lasmar. E você vai ganhar grandes prêmios lá na Salmo 91. Então, chega mais, porque o programa Agora já começou. Já começou. E olha só, a gente já começa o programa de hoje falando de um assunto que já foi destaque em abril aqui na cidade de Manaus. Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos. Na verdade, daqui a pouco a gente traz esse assunto. Porque o que a gente vai falar agora é o seguinte. Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos prenderam três homens acusados de receptação de carros roubados. O repórter Fred Rocha tem todos os detalhes aqui na tela do Agora. Os policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos prenderam primeiro Carlos Milham em uma casa no Liro do Vale. Depois, o suspeito levou os investigadores até um outro ponto no mesmo bairro. Foi lá que a polícia encontrou mais dois acusados, Eduardo Luiz e Patrick Johnson. Os três fazem parte de um grupo de receptação de carros roubados aqui na capital. Eles desmanchavam carros e motos e vendiam as peças pela internet. A polícia prendeu várias peças e também um carro que pertence a um dos criminosos. Ele usava as peças provenientes dos carros roubados para equipar o próprio veículo. A investigação surgiu depois de uma denúncia anônima e levou cerca de três meses. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Agora, Bruno, sabe o que é mais impressionante? Eu quero aqui parabenizar mais uma vez a equipe de investigação da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Se eu não me engano, foram eles que descobriram esse local aí onde eles estavam presos, né? Roubos e Furtos de Veículos. E, olha, é bom deixar aqui claro que achar um carro roubado já é difícil. Imagine você encontrar peças roubadas, né? É interessante a gente deixar isso aqui claro por causa da diligência da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e, principalmente, para você verificar aí a ousadia dessas pessoas que estão na criminalidade. Eles montaram um carro inteiro com peças roubadas. Agora, o que eu acho mais impressionante, Márcia, é como é que um site de compras aceita um produto que não tenha aí uma nota fiscal, não tenha aí uma prova, né, de que possa ser vendido legalizada, né? Que seja legalizado aí. E, principalmente, a pessoa que compra, né, se é seguro ou não. Às vezes, o barato sai muito caro. Tá aí, ó, a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos estão aí, ó, de parapente por ter colocado atrás das idades esses pilantres, porque pra mim não passam de pilantres, não passam de pessoas que se aproveitam dos outros, roubam o carro dos outros, Márcia. Já pensou num negócio desse? E ainda leva, ainda desfaz todo o carro, ainda vai ganhar dinheiro vendendo as peças. Exatamente. Tu compraria Natal? Claro que não, né? Eu compraria, não. É por isso que a pessoa precisa desconfiar dessas ofertas. Normalmente, peças que tenham preço muito alto em oficinas, em lojas de mecânica, e você compra por um preço muito inferior. Então, é muito importante que todos nós sejamos diligentes com esses produtos, com essas aquisições que a gente faz. E, principalmente, desconfiar, abrir o olho. São 11 horas e 7 minutos, nosso WhatsApp tá aí, 994-21-7147. E é esse telefone, esse WhatsApp, é o nosso contato pra denúncia, pra você gravar vídeos. E a gente sempre pede aqui, né, Bruno, que você filme os problemas da sua rua, filme os problemas do seu bairro e interaja conosco pelo nosso WhatsApp. É verdade. E a gente vai agora de denúncia da comunidade, não é isso? É, a gente vai trazer pra você agora um vídeo desses, de pessoas que mandaram pelo nosso WhatsApp, e, principalmente, trazendo aí essa denúncia, essa reclamação, essa insatisfação da comunidade. Esse primeiro vídeo que a gente vai assistir agora veio lá do Santo Antônio, e ele relata direitinho o que é que tá acontecendo por lá. Vamos ver? É um terreno que ninguém usa. Ninguém usa, ninguém dá valor, ninguém dá nada. Olha o chão, também. Alagado, como sempre. Nunca mudou, nem nunca vai mudar pelo que eu vejo aqui. Daqui, já estamos indignados já com isso. Ninguém arruma nada, ninguém faz nada. Isso daqui simplesmente é horrível. Pelo amor de Deus, se forem fazer alguma coisa, mandem logo alguém, cara. Porque isso daqui, isso daqui é mato pra ladrão se esconder, cara. Isso daqui é mato pra bicho, ou alguma cobra, alguma coisa, qualquer coisa, mano. Aqui se esconde aqui dentro e pode matar alguém, cara. Isso daqui tá demais, mano. Por favor, peço, mano, isso daqui é numa avenida Brasil, com a rua São João, no bairro Santo Antônio. Deixa eu fazer uma observação rapidinho, antes da gente ler a nota da Inclurbe. Eu fiz aqui algumas observações, inclusive a gente pesquisa pra poder trazer as informações pra você acertadamente. A nossa Constituição Federal, rapidinho, Nilson, vou pedir licença pra poder esclarecer isso aqui. Até pra chamar a atenção de quem é proprietário de terreno e não toma conta da sua propriedade. A propriedade privada, a propriedade particular, a propriedade como um todo, ela tem que cumprir uma função social. É previsto na nossa Constituição da República, que trata de todos os assuntos. Fala de tudo que você quiser da sua vida, você encontra na Constituição da República. E veio ser regulamentado, esse artigo 182, veio ser regulamentado pelo Estatuto da Cidade, que determina como é que tem que ser conduzida, como é que tem que ser conduzido esse mau uso de propriedade. E existe três previsões, a desapropriação, desapropriação IPTU majorado justamente pra forçar com que o proprietário dê uma destinação útil àquela propriedade e ainda a perda daquele bem. A que você perde ali, esse terreno todo, que como a Nilza tá trazendo pra gente aqui, dizendo aqui no ouvido, parece uma quadra inteira e pode ser desmembrado, pode passar uma rua aí no meio e pode, inclusive, o proprietário ser obrigado a fazer uma edificação nesse terreno. E olha, pra mim, uma das piores sanções, pra quem não faz uso da sua propriedade, é a desapropriação sanção. O poder público pega a sua propriedade e te paga aí em 10 anos. Isso não pode ser ilegal. Não, senhor, é legal, é previsto na Constituição e regulamentada pelo Estatuto da Cidade. Então, você que é proprietário, que tem o seu terreno, que o seu terreno tá ali abandonado, tá com lixo, virou uma lixeira viciada, virou ali um local de ponto de drogas, tome cuidado, porque o dia que o poder público resolver fazer o Estatuto da Cidade valer, você pode chegar a perder o seu imóvel. Tem uma nota, né, Bruno? Tem uma nota, olha só. A Implube informou que o terreno encontra-se murado e é possível realizar a identificação do proprietário. Contudo, é impossível lavrar um termo de autuação, pois o único endereço cadastrado para localização é do próprio terreno. A fiscalização do Implube reitera aí, né, que nunca recebeu denúncias de qualquer natureza relacionada ao loteamento. Cadê esse muro que eu não tô vendo, Nilza? Tem o muro? Tem muro aí, tem sim, tem sim. Olha, a gente tá vendo a situação aí do morador que mandou o vídeo, você pode mandar o vídeo aqui também, pro programa da comunidade, fazendo a denúncia, no 994217147, e a gente vai mostrar que sim, no programa da comunidade. O uso campeão é um instituto previsto também no nosso ordenamento civil, onde você, dentro de uma posse mansa e pacífica, adquire a propriedade daquele bem. Faz uma casa lá, e vamos esperar se passa os cinco anos em área urbana, e você adquire o bem. Vamos ver se eu consigo montar uma casinha lá, que aí rapidinho o proprietário aparece. Tem outro vídeo também, né? A gente ainda vai querer expulsar todo mundo, porque, né? É, vai querer usar, aí já vai saber quem é. É dele, né? Aí ele fala, não, tá aqui, vai apodrecer. Mas não é assim não, gente. Tem que logo resolver o problema aí, porque tá causando transtorno pro morador. Tá? E olha, aproveitando aqui o gancho, tem um ali na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro Martins também, próximo à Câmara Municipal, próximo ali ao Almirante, também no Santo Antônio, que tá causando transtorno a vários moradores. Há vários anos, o local é aí abandonado e tem proprietário, tá? E você pode denunciar no 161. Denuncia, liga, manda foto. Se quiser mostrar aqui também no programa da comunidade, fique à vontade. Olha só, mais um vídeo do telespectador, enviado pelo WhatsApp, agora da comunidade, Ismael Aziz, você vai ver agora. Confira. Olha só, essa é a rua Carandá, que era pra ser asfaltada. E os tubos, como você pode ver, estão aqui em cima, ó. A tubulação foi deixada aqui, né? Inclusive pela presidente do bairro, que disse que era questão de honra o asfalto nessa rua. Como você pode ver, nós moramos e sofremos com essa situação, ó. Situação complicada pra gente que mora aqui na rua Carandá, no Ismael Aziz. A CEMIF mandou uma nota e já tem o conhecimento do caso. Na via será necessário implantar uma rede de drenagem e fazer serviço de terraplanagem. A via já está no cronograma para o atendimento. A gente espera aí, com toda a credibilidade da assessoria da CEMIF, ficou mandada aí pela Poliana. Olha só, a gente está pedindo aí, o morador está necessitando aí. Olha só, gente, a tubulação na rua. Já pensou, cai tudo isso aí. Olha só, vamos aí prestar atenção nessa comunidade que necessita aí de amparos. Olha só como é que fica a rua, minha gente. Mais um vídeo do nosso morador. Você pode mandar aqui também pra você que necessita aí de um reparo na sua rua, que talvez seja impossível, né, de uma equipe de reportagem ir até o local. Você pode mandar agora, nesse momento, pra nossa equipe no 99421-7147. Manda o seu vídeo que a gente com certeza vai enviar pra secretaria responsável pra resolver o problema, viu? E agora a gente muda de assunto, porque a Marçinha já está aqui do ladinho pra um recadinho pra gente. Marcia. Bruninho, joga pra mim que eu quero conversar com você que está aí do outro lado, que é mulher. Atenção, você sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose? Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso, a gente não pode tomar qualquer calço. Para prevenir a osteoporose, a gente precisa tomar, olha, calcitran. Olha aí esse depoimento. Teve um tempo que eu tinha muita dor nos ossos, na bacia, na coluna. Aí uma amiga do grupo de caminhada me falou do calcitran. E eu resolvi experimentar. E percebi que as dores foram diminuindo, diminuindo, até eu não sentir mais nada. Calcitran é bom mesmo. Viu? Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de calcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de calcio ainda mais rápida e eficaz, tome calcitran MDK, esse aqui. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitran. Tome calcitran. O calcio certo pra você não se arrepender depois. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitran por outro cálcio. Bruno, é contigo. Muito obrigado, Márcia. Sempre trazendo boas notícias aqui no programa da comunidade. Boas dicas, né? E olha só, daqui a pouco, depois do intervalo, tem destaque de polícia. Mulher é presa roubando condomínios de luxo na Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. Em abril, ela já tinha sido presa, hein, gente? É daqui a pouco, ela só tem, ó, sete processos no Tribunal de Justiça. Você confere esses destaques de polícia depois do intervalo. 11h16, nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho